Numa linda flor, a beleza está, nos teus espinhos, Roda Maria, Um exemplo de mulher, fama rainha, Abre a dor e a ordem de Deus. Numa linda flor, a beleza está, nos teus espinhos, Roda Maria, Um exemplo de mulher, fama rainha, Abre a dor e a ordem de Deus. Numa linda flor, a beleza está, nos teus espinhos, Roda Maria, Um exemplo de mulher, fama rainha, Abre a dor e a ordem de Deus. Numa linda flor, a beleza está, nos teus espinhos, Roda Maria, Numa linda flor, a beleza está, nos teus espinhos, Roda Maria, Um exemplo de mulher, fama rainha, Abre a dor e a ordem de Deus. Numa linda flor, a beleza está, nos teus espinhos, Roda Maria, São o pai, os cravos da vida, diamante de olho olhar, e escureceu, cruzando a vida, a cara feita, a cor da vida, saia com o vencinho forte, a terra fecha, fica na nossa limpeza, a cor da vida, a cor da vida, a cara feita, a cor da vida, saia com o vencinho forte, a terra fecha, fica na nossa limpeza, a língua, com o vencinho forte, a cor da vida, a cor da vida, saia com o vencinho forte, a cor da vida, a cor da vida, saia com o vencinho forte, o vencinho forte, salva o vencinho forte, a cor da Gaming, faz ela em pôr, E o que mais? E o que mais? Divirada, demorou Esqueçando a palavra E eu? As almas delegrinas Rosa, serva de rio Sobre o pai História História sobre o caminho do Brasil A democracia O coroou Uma coisa Pra sempre Uma linda flor A pereza está Os seus inimigos Rosa Maria O exemplo de mulher Rosa rainha Pra virar povo E onde é de pé Uma linda flor A pereza está Os seus inimigos Rosa Maria O exemplo de mulher Rosa rainha Na vida toda E onde é de pé Resalhe o divino Nas águas de ser Em minha flor Eu ando adiante Esqueci o seu vestido A luta ao mar No acima O acima O acima que não se amou Seu amor Esqueça mais Que verdadeira A igreja A água caiu O acima O acima O acima É um cantinho Que verdadeira O acima O acima É um cantor E o acima O acima O acima A nossa O acima A mamateria é cura, a mamateria é o infelizinho do forte A terra é a desigualdade de casa, a rir com um olhar Deslizaria o piado, a terra é o governo Camarão, Jota de Aço, saindo aí o mundo Inverno, paraíso, visões Dividir opiniões, paraíso, a palha é mais bom Com rejuízo a gerações, de teatro a derrubou A mamateria é cura, a mamateria é cura, a mamateria é o infelizinho do forte A terra é o Brasil, o meu palhaçã é a história, a história é o velhinho do Brasil A terra é cura, o meu palhaçã é o gol, o meu palhaçã é o velhinho do forte O exemplo, o exemplo, o meu palhaçã é a traga, a viradouro Obrigado comunidade, é com fé viradouro Obrigado! 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 Obrigado!